Agora eu estou protegido. Gosto de café, mano. Vou fazer um cafezinho, então. Depois eu acho que é andar de skate. Trouxe duas colheres, mas eu tô louco, mano. Mas eu tô louco, mano. Meu café, meu café. Eu que faço. Café! Ficou. Agora eu estou protegido. Ficou. 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 Ô, o Luan de Oliveira ia destruir aqui, mano. Não, na moral sim, ia destruir, mano. Será que eu dou ali um, né? Mas eu não tenho pena, né, mano? Vou dar ali, vou dar ali um. Vou dar ali um, mano, vou dar ali um. Vou dar ali, vou dar ali. Ah, vou dar ali, vou dar ali. Eu vou dar ali, vou dar ali, vou dar ali. Ah, mas é louco! Ah, não dá coragem, mano. Oh, não dá coragem, mano. Ah, mano! Será que vai? Vai, mano, tente, tente. Pô, mano, eu fico imaginando a tri que na minha cabeça, mano. Agora vai, agora vai. Não tem vela! Ah, mano, não deu coragem de novo. Oh, mano, não, 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 não. Eu vou vazar, vazar. Tem que vazar, 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 vou tentar mais umas aqui, vou deitar lá, de lado, falou, 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 falou. Dois mil anos depois. E o copo? Bata aqui. Aê moleque, e a colher? Meu Deus tá bastante legal, tá muito legal. Cão me animam, mano, é só me anima. Pですね. Tchau, tchau. Eu vou jogar um XBOX Alguns momentos depois... Que louca, mano! Um beijo no céu, mano! Parece ser tão fácil! Eu vou ficar aqui até acertar! Ou mais, eu vou ficar aqui até acertar! Eu vou ter que acertar! Ah, não dá coragem! Então, Marotation! Esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça! Deixa o seu like aqui embaixo! Se inscreve! Compartilha esse vídeo, mano! Que a gente fez com muito carinho pra vocês! Pra ter parte 2, né mano? Lembrando, rapaziada! Estamos com um projeto aí que vai começar em breve! Que a gente ficou quase um mês, mano! Elaborando esse projeto! E logo mais vai pro ar! Espero que vocês gostem, mano! Não esqueça de ir lá na CB Skate Shop e usar nosso cupom WBLACK! O link vai estar aqui na descrição! Várias promoções rolando lá de Shape Maple, Shape Marfim! Então corre lá na CB Skate Shop e garanta lá! Altas promoção, mano! Esse foi o vídeo! Até! Ruma! Ruma a 60k, mano! E arrebenta o like! Mil likes pra parte 2 desse vídeo, mano! A gente vai elaborar várias ideias! Até! Até o próximo vídeo! Marotejo! Tchau! 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 Tchau!